Ricardo, agora eu queria falar do seu setup que você está usando aqui. Acredito ser o setup que você está usando recente agora você usando no workshop era exatamente esse setup. Sim. Com o Angra, com o Xamã você usava exatamente esse setup ou tinha alguma variação? Não, eu só tinha uma variação que seria o segundo bumbo aqui. E usava esse setup aqui no Xamã. Só que daí, quando a gente coloca o segundo bumbo os tons eles vinham mais pra cá, né? No meio dos bumbos, aí o prato vinha mais pra cá então ia acabar mudando um pouco. A posição. É, mudar um pouco. Mas em questão de tambores, é igual. Basicamente a mesma coisa. Mesma coisa, sempre quatro tambores. Eu tive uma época que eu tive seis. Uma época no Angra que eu tive seis tambores. Quatro tons e dois surdos. Mas... A maior parte do tempo foi isso. Legal. Foi uma pequena época só. Legal, só um momento que você... Se você quiser agradecer aí seus parceiros, a galera que está com você. Tá. Né? Quero sim. Se quiser falar detalhes dos pratos que você usa e tal, fica à vontade. Não, aqui eu queria agradecer, né? Primeiramente a Vicky, né? Que faz a minha baqueta assinada. 2B, Confessori. Parceira já de muitos anos. É... Bom, meus pratos são... São Zildian, né? Eu tô... Eu tenho aqui dois Crashs de 20 da AVG's, Rock Crash. É... Tenho um Heavy Ride. Um Heavy Hat. O que mais que eu tenho aqui? É... Acustom de... Splash de Acustom de... 8 e de 10. Tem esse timbalzinho aqui, ZHT também de 10. Que é o meu xodó. É legal. E... Esse é um Megabel, né? Um Heavy Ride, um Megabel. É 21 esse, cara? Esse é 21, é. 21. 21. Eu tô aqui com o Sound Lab, né? Que é B15, acho. B12, não sei. É uma liga... Não é um B8, é intermediário, hein? Não é um B20 também. E esse daqui que é um... China High, né? Deixa eu ver se é um China High ou um China Low. China High. Isso aí. 16? 16, é. Legal. Zildian aí que também me apoia já há mais de 20 anos. Legal pra caramba. Cara, e no momento é isso. Quem tá me... Me apoiando é isso que eu tô aqui usando hoje. Sensacional.